Em 17 de abril de 1996, a repressão da polícia militar, articulada pela empresa Vale, assassinou 21 companheiros do MST que estavam acampados em Eldorado dos Carajás. Esse massacre comoveu o mundo e ele foi declarado pela Via Campesina Dia Internacional da Luta Camponesa. Alguns anos mais tarde, o presidente Fernando Henrique Cardoso, envergonhado, declarou dia 17 de abril como o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária no Brasil. Os movimentos camponeses do mundo inteiro e nós aqui do Brasil temos a obrigação de referenciar os nossos mártires e de transformar o 17 de abril uma grande jornada nacional de luta pela terra, de luta pela reforma agrária. E para isso estamos contando, não só com os nossos militantes e a nossa base, mas sobretudo com você, com a sociedade brasileira, que continue nos ajudando nessa luta pela reforma agrária, que é uma luta de todos, não só do MST ou dos camponeses.